Uma quadrilha de Divinópolis formada por quatro pessoas armadas na faixa etária entre 18 e 20 anos trancaram o casal dono desta casa no banheiro e roubaram diversos materiais incluindo um veículo, uma motocicleta e um cofre com uma grande quantia em cheques. Segundo a vítima, quatro indivíduos teriam adentrado a residência dela, fortemente armados e anunciado o assalto de onde subtraíram vários aparelhos eletroeletrônicos, um cofre e na fuga ainda levaram uma caminhonete Hilux de cor preta e também uma motocicleta. Após eles fugirem, a polícia foi acionada e imediatamente foi montado o cerco nas cidades vizinhas. Mas foi na BR-262, indo para Nova Serrana, que a equipe da Ronda Tática Metropolitana localizou os suspeitos. E ao perceber a presença da viatura, eles efetuaram algum disparo contra os militares que ainda desconhecendo a questão da ocorrência revidaram e seguiram em rastreamento, acionando reforço aqui da cidade de Vinópolis. Alex Rodrigues dos Santos, de 19 anos, preso no ano passado por roubo à mão armada, morreu durante a troca de tiros com a polícia. Já Ricardo Henrique Pereira, da mesma idade, sofreu dois tiros nas costas, mas foi levado com vida para o pronto-socorro regional em Divinópolis. Everton Canedo, de 20 anos, e Júnior Azevedo, de 18, fugiram, mas foram localizados em Divinópolis. Os outros dois autores evadiram na motocicleta, que foi tomada de assalto, e com base nas informações levantadas pela inteligência policial militar, os autores foram localizados aqui em Divinópolis por algumas equipes nossas da companhia Tático Móvel e também com o apoio de outras viaturas do turno. Também foi apreendido uma adolescente de 14 anos, que durante o crime ajudava a quadrilha. Segundo consta, a namorada de um dos assaltantes estaria monitorando a frequência da polícia militar na rede de rádio de comunicação, e com ela foi apreendido um radiotransceptor, HT, e também um celular que ela estava utilizando para mandar mensagens de texto, auxiliando assim na ação delituosa. As portas e janelas fechadas na região central de São Gonçalo do Pará retratam o clima apreensivo da população após o crime. Está precisando de mais segurança. Está ficando muito perigoso. Perigoso. A cidade evoluiu muito, tem grande cidade ao lado, então está fácil demais, está tendo roubo demais aqui. Tanto os roubos em corriqueiro, de porta de farmácia, de padaria, de loteria, como roubo de casa. Casa hoje você não pode deixar nenhuma janela, nenhuma porta aberta. Os suspeitos foram levados para a penitenciária Pio Canedo, em Pará de Minas. Já os policiais que participaram da ação estão recolhidos no batalhão, onde vão responder um processo administrativo. Obrigado. Obrigado.